Eu visto a camisa floral, vou lá fora Vista do mar, só o que me tá lá Normal, eu tô high Lance pra ter congelado, tô high Eu visto a camisa floral, vou lá fora Vista do mar, só o que me tá normal Normal, eu tô high Lance pra ter congelado, tô high Whisky, água de coco, mato certo, eu taco fogo Respiro um pouco, pulo do yacht, meto louco E os que tava comigo, agora vão curtir o troco Eu fiz o necessário e hoje não passo sufoco Hoje o meu problema é escolher entrego de suprême Dentro na city com o restaurante, teu melhor penny Eu faço hit, gero grana, cê só gera meme Passo com a banca, no cap, suas pernas treme Ela sabe, baby, eu vou fazer money, ok Vida embaça, rende hold, ela volta, eu sei Abre o botão da camisa pra mostrar corrente Meu sorriso é o mais caro, é no meu dente Brilha meu nome no pingente, dá pra ver de longe Na sombra, sento na areia, vendo o horizonte Isso é onda, agora é hype, eu tô de jet ski Tô calando os faladores, vou seguir assim Eu tô honrando minha família e fazendo meu din Me chamo príncipe do trap, me sinto aladim Eu sigo a onda, só fazendo grana, pit pat, inflama, tona e arte Tá difícil de me alcançar A mob canta as beat gama, só que eu tô a pampa Logo lanço uma lancha, só scurro em alto mar Hoje o problema é saber se veste bem ou quem Enriquecendo, tô fazendo coleção de fende Só o meu ice me refresca, gela o clima quente A bela vista que reflete na escura lente Não vou atender, não adianta me ligar Destruindo tudo, tsunami Meu pé na areia, chapa é o Panamá Carteira lotada, muito dólar Tô em outro estado, show pra faturar Saga liga o mic, hit pra gravar Trinta e três contando só as Magikarp O teu set de estrelas com a vista pro mar Eu visto a camisa floral, vou lá fora A vista do mar só que me tá normal Normal, eu tô high Lance pra ter congelado, eu tô high Tô high, tô high Lance pra ter congelado, eu tô high Tô high, tô high Lance pra ter congelado, eu tô high Tô high, tô high Lance pra ter congelado, eu tô high Tô high, tô high Lance pra ter congelado, ye